Se eu não tiver condições de pagar a conta do restaurante em um encontro com uma mulher, eu não estou em condições de me relacionar com ninguém. Cara, o que que tu pensa em relação a mulheres, velho? Assim, e como que um homem no mundo moderno pode encontrar uma mulher de valor? E o que que seria uma mulher de valor? Já que a gente falou tanto, acho que de masculinidade e tal, acho que faz sentido. Faz muito sentido. Ah, eu acho que todo homem busca uma parceira legal, né? Eu acho que o homem ainda que tá no discurso de, não, não quero nenhuma mulher, negócio de ser solteiro, no fundo, no fundo, ele é lógico, quer encontrar uma mulher legal pra ele. Nenhum homem ignora o instinto dele, ele pode criar esse discurso de novo, a narrativa que a gente cria pra se convencer que a gente é menos merda do que a gente tá realmente sendo. Mas faz sentido, no começo da vida de um homem, é sempre bom ele focar nele. Eu acredito que, assim, todo homem quer uma mulher legal, só que você está na fase de ter uma mulher legal do lado. Eu falei isso num podcast, vou falar aqui. Minha mãe falou uma vez pra mim que se eu não tiver condições de pagar a conta do restaurante em um encontro com uma mulher, eu não estou em condições de me relacionar com ninguém. Caraca! Não tem essa pauta, você entende? Porque o cara fica, não, porque não tem que ser isso, vai ter que dividir. Não, não tem que dividir, irmão. Você pode dividir com a mulher, se você quiser, fica à vontade. Mas se você não tem condições e tranquilidade de falar, tá? Tranquilo, fica tranquilo. Porque se tivesse um amigo na minha frente, é a mesma coisa. Irmão, hoje eu vou fazer, fica tranquilo, tá? Pum, paga a conta, já era. Se você não tiver essa tranquilidade, esse conforto, você não tem que estar se relacionando com ninguém. Porque, ah, significa que dinheiro é o mais importante? Não. Significa que é importante pra sua vida no geral. Ou seja, todo mundo quer ter uma vida bem sucedida. E pra ter uma vida bem sucedida, você precisa do quê? De energia? De tempo? Então, se você ainda não conquistou essa vida que você quer, por que você vai gastar tempo se relacionando com alguém? Ou por que você vai gastar tempo caçando alguém? Atração não é um jogo de perseguição. É um jogo de se tornar alguém desejável. De se tornar alguém valioso. Então, eu sempre falei isso pras pessoas. Muita gente não entende esse meu pensamento e eu entendo o porquê. Você pode se relacionar com quem você quiser na fase que você quiser. Mas é muito normal a gente cair num ciclo de se relacionar com uma pessoa cedo, gasta o dinheiro que não tem que gastar, fica fodido de dinheiro, acaba tendo complicações no relacionamento devido ao dinheiro, porque a maior taxa de divórcio, o motivo principal na maioria das vezes, é a vida financeira. Então, se você resolve tua vida primeiro e para de caçar as borboletas e sim constrói aquele jardim pras borboletas virem até você, irmão, você tem uma vida muito mais confortável e tranquila. Para mim, a faixa dos 20 aos 30 anos de idade é a fase que você tem que focar na sua evolução. É a fase que você tem que focar em todos os seus reinos para se tornar um rei, um grande rei com direito a uma grande rainha. Então, muita gente me pergunta isso. Onde o cara encontra? Quem é essa mulher? Irmão, se você está no processo de cuidar dos seus reinos, você naturalmente está no ambiente de evolução. Você vai encontrar uma parcela legal. Você vai encontrar alguém naquele ambiente que vai conectar com você. Se não encontrar, não vai demorar muito para ela sair da tua vida. Não vai demorar muito, não vai demorar muito para ela aparecer ali na tua vida em algum momento, certo? Então, eu falo para o cara, foca. Está nos 20 a 30 anos? Foca. Pode acontecer antes? Fezão, pode acontecer antes. Fê, encontrei uma mulher incrível aqui. Ela me apoia, ela me ajuda, ela me incentiva. Eu tenho 21, 22, 23 anos. Tá bom, é o que você quer, você ama ela, vai. Mas o que eu estou falando é, não caça. Se acontecer, vai acontecer. Mas não caça. Melhora. O que eu quis dizer é que se a pessoa for a pessoa errada... Também vai sair. Tu vai estar num fluxo que ela vai sair rápido. E tu vai superar rápido. Perfeito. Porque você não tem tempo ocioso. Você está concentrado nos seus reinos. Você está concentrado em todos os pilares. Você não é o falso, escasso. Eu vou esperar cinco minutinhos aqui pra não responder no celular, pra mostrar pra ela que eu tenho muito o que fazer, que sou um cara ocupado. Ocupado é o caralho. Você está sentado no sofá, vendo o TikTok, vai esperar e a notificação descendo e você subindo ela pra fingir que você é ocupado por uma mulher que nem é tão interessante assim. Se torna verdadeiramente escasso. Quando eu estou na musculação, irmão, eu nunca vou te atender. Você sabe disso. Quando eu estou lutando, eu nunca vou pegar no celular. Só pra gravar meu treino e eu assistir depois pra ver onde eu estou errando. Se eu estou aqui no podcast com você, eu não vou pegar a mão no celular. Eu não vou relar no celular, irmão. Todo mundo sabe que eu estou aqui e eu não vou atender ninguém. Quando eu estou no meu trabalho também, quando eu estou gravando também, quando eu estou com a minha mulher também, quando eu estou com meus amigos também, quando eu estou com a minha família também, eu tenho momentos de presença pra coisas que realmente importam. Você entende? Então eu não vou conversar com você em nenhum desses momentos importantes pra mim. Ou seja, isso é ser verdadeiramente escasso. Isso que tu tá falando te afastou um pouco de querer ensinar só sobre conquista? Completamente. Esse tipo de gatilho. Porque funciona, por exemplo, esse que tu deu? Cara, não só isso. Eu vou falar aqui. Eu tô no sem groselha e eu me sinto confortável em falar. Você sabe um pouco da história, pelo menos a parte mais crua da história. Não é só isso. Primeiro porque eu comecei a ficar mais velho. E a minha cabeça foi mudando, minha mentalidade foi mudando. E eu comecei a não ver sentido em ficar conversando com várias mulheres, pegando várias mulheres. Começou a ficar vazio pra mim. E eu comecei a ter uma sensação de que eu tava sempre querendo me validar e sempre provar pros outros que eu posso e que eu consigo ficar com mulheres lindas. Eu não quero essa porra, irmão. Isso é extremamente vazio. Isso é extremamente imaturo, egoísta, narcisista. É bizarro. Se você for pensar a fundo, né? Pô, Fê, mas você ajudava muito o homem. Eu soube conversar com uma mulher por causa de você, Fê. Eu saí da timidez por causa de você, Fê. É excelente. E eu agradeço muito por esse conteúdo. Esse conteúdo me trouxe onde eu tô hoje. Mas ele se tornou vazio na versão atual. Na minha essência. No que eu sou hoje, sabe? No Fê de hoje. Então teve esse primeiro ponto. A gente começou a ficar vazio pra mim. E eu comecei a ter empatia mais pelas mulheres que eu conversava. E eu sentia que eu tava fazendo, criando conexão com a mulher. Fazendo a mulher se apaixonar, muitas vezes. Fazendo ela sentir emoções incríveis. Ela achando que aquilo tava sendo verdadeiro. Mas na verdade ela tava fazendo parte de um laboratório. Pra eu gravar um vídeo e postar no YouTube. Pra ensinar pessoas. Legal, mas e a mulher, porra? E a mulher que agora tá apaixonada por mim. Que tá gostando de mim. Que gostou da minha presença. Que, sério, isso foi só um vídeo. Tá ligado? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu comecei a evoluir de verdade como homem. Comecei a pensar como homem. Agir como homem. Me comportar como homem. E comecei a ver que... Pegar mulher... Tá longe de ser o principal, irmão. Sabe? É porque eu penso que, de certa forma, o melhor curso de conquista que um cara pode fazer é se tornar um homem foda. Tá ligado? Eu não acho que um... Hoje eu penso assim. Eu não penso que um guri que tem 16, 17, 18, 20, 21, 22 ali... O foco da vida dele tem que ser pegar mulher. Pô, legal. Quer pegar uma dica de comunicação. Aprender um negocinho pra chavecar. Pra comer. Mas eu acho que o foco dele... Beleza. Você tá nos seus... Vou falar 15 anos até seus... 25. 25. Perfeito. Nesse bloco aí, pô, 15 até 25 anos, tem que ter experiência, pô. Isso, vai. Tem que ter bagagem. Come umas quantas, ele sai. Pega geral. Pega geral. Seja solteiro. Regaça. Vai beber. Vai curtir. Vai pra várias festas. Tem essa habilidade. Entenda. Porque é essa experiência que te traz o quê? A malícia. Você começa a identificar. Por que que essa fase é importante? Porque você começa a identificar a mulher maliciosa. A mulher mal-intencionada. Se você começa na vida com 15 anos, não, eu vou estudar, só focar, esquece sociabilidade, esquece mulher, esquece... Beleza, irmão. Com 25, você vai tá com muito sucesso. Shape foda, cabeça foda, só nenhuma experiência social. Vai chegar uma mulher linda que vai te encantar. E você não vai ter o feeling e a malícia de entender que ela tem um jeito que pode fuder com a tua vida no futuro. E pode fuder muito. Pode. E essa mulher tem um feeling de que ela foi abordada 250 mil vezes. Ela sabe que você é um bobo. Ela sabe que você é um bobo e você sabe que você é um bobo que vai ficar rico ou que já é rico. E aí fudeu. Perfeito. Então, esse bloco é importante, curta, troca ideia, pá. Mas é natural o homem que quer evoluir entender que tá bom já. Já entendi esse mundo, já tô sociável, já consigo chegar em qualquer ambiente, trocar ideia com uma mulher, trocar ideia com as pessoas, fazer amigos novos, fazer amizades novas, ou trocar uma ideia tranquilamente ali com uma mulher, me conectar com ela, agora eu vou focar mais em mim. Entendeu? Agora eu vou ficar mais tranquilo. É importante a caverna, voltar pra caverna. Só que o ponto que eu quero trazer é, irmão, eu não imaginava com 37, 38, 35, imagina, 35 anos ensinando cantadinha pra menino, cara. Porra, você tá de sacanagem, cara? Sim. Eu tenho filho, casado, shapefudido, boxeador, rico, com uma ambiência diferente, vivendo na natureza, construindo a minha casa. Aí eu abro uma caixinha de perguntas extremamente evoluída intelectualmente, espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Fê, como conquistar a mulher da minha sala? Tá tirando, mano? Sim. Não, que entra outros meninos aí, jovens, incentiva os meninos a entrarem e ajudar a galera, pô, incentiva a galera, ajuda a galera a perder a timidez, viva aquilo, vai pra rua, grava suas interações, vai brincar, vai brincar. Se é novo, vai brincar. Quer fazer videozinho de cantadinha? Pô, vai brincar, pô. Nossa, que cara desenrolado, faz cantada no TikTok. Pô, vai brincar. Antes eu tinha um preconceitozinho, mas hoje não. Pô, que da hora, os moleques tá motivando a galera jovem a desenrolar, a ser cara de pau com mulher. Isso é importante, vai brincar. Mas tem um momento na vida de um menino que ele se torna um homem e para de brincar, cara. Não tô mais brincando aqui, porra. Quer fazer minha vida acontecer, irmão? Imagina, ô, Firmino. Não. Trinta e tantos anos, eu indo na baladinha pra mostrar que, sei lá, irmão. Não, tu não tem... Consigo, cara. Não tem... Impossível. Impossível. É que... Mas a questão que eu fico assim é porque no final das contas, o que é ensinado é praticamente, em alguns casos, como um moleque pode mimetizar o comportamento de um homem de sucesso para ser mais atraente. Então, por exemplo... Tá. Ah, o cara tem que ter o gatilho da escassez. Ótimo. Ele tá ali fingindo que ele não tá no celular. Enquanto que o homem que atrairia aquela mulher naturalmente, ele não está no celular. Porra, aí você vê, irmão. Por isso que eu acho... Por isso que eu saí desse nicho há muito tempo. Por isso que eu acho um nicho de homens imaturos, homens crianções, vivendo numa síndrome do Peter Pab, absurdo, irmão. Isso que eu sinto, velho. É tipo, eu não quero crescer, sou o eterno molecão da balada que ensina a pegar mulher e ele ensina nada mais do que uma ilusão, finja ser isso pra ter isso. Isso. Né? Isso. Porque, cara... Esquece de ensinar o verdadeiro conceito por trás. Tu quer ter um filho que pegue todo mundo? Cara, tu não vai dar um curso de sedução pra ele, cara. Tu vai ensinar pro moleque todos os pilares. Comunicação, ter um shape melhor, saber ser mais cara de pau e ousado. Pô, eu posso te passar a lista do que eu vou ensinar pro meu filho, pra ele ser naturalmente desenrolado. Mas eu entendo, tem gente que não teve isso em casa, tem gente que precisa de uma dica ou outra. Mas eu entendi que esse mercado, principalmente o mercado da sedução e da conquista, ele é um mercado que ele é rentável, que ele gera dinheiro. Eu estou nesse mercado ainda, mas da lábia tá aí até hoje. Então tá vendendo até hoje. A gente funciona e funciona. É um treinamento de conversação. Sempre foi, né? Sempre foi o meu conceito, né? Eu sempre usei a sedução como uma isca e eu sempre ensinei comunicação porque é o meu gosto. Eu nunca ensinei essas coisas escrotas porque eu não sou um cara escroto, sou um cara que veio uma família boa, né? E o ponto é, quando eu comecei a me desenvolver, eu comecei a entender que, mano, peraí, não faz sentido nenhum. Eu vou ficar passando técnicazinha maliciosa pro cara de frase pronta ou qualquer outra coisa pronta ou cantadinha. Por exemplo, o cara da cantada, por exemplo, é muito divertido. Você olha e fala, nossa, o cara é bravo, mano. Pô, que cantada da hora. Mas o menino, zoado, todo estragadinho, vai fazer a mesma cantada? Vai gerar até um sorriso de uma mulher. Legal, mas depois, irmão. Aí o cara do vídeo é mó gatinho, pô. O cara é mó gatinho, velho. Sim. O cara é mó desenroladinho. Pá, funciona com ele. Como que você vai ensinar isso pro cara, pro menino fugindo? E tem os feios que funcionam. Tem o mosquitão. Eu gosto muito do mosquitão. É, mas tem todo o conceito. Só que ele é desenrolado já. Desapego, ousadia, cara de pau. Até falando coisa desrespeitosa com frame foda e as mulheres sustentam. Lógico, é todo o ambiente, né? O tipo de mulher que eles conectam ali. Mas não vem ao caso. O cara é bom, velho. O cara é bom, tá ali, brincando. Muito feio. Entendeu? Não é sobre aparência. Só que funciona isso. Só que funciona. Só que o fato é, quando você para de focar em mulher, mulher, mulher. Curso de mulher, mulher, mulher. Pegada, cantada no... Nossa, eu nunca entendi o curso pra saber trocar ideia por mensagem com a mulher. Irmão, eu não engulo mais isso, velho. Ensina o cara a se desenvolver. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.